Me falte a água, o alimento, o suprimento para o amanhã que vem Mesmo que falte dos meus olhos toda a luz, só não me falte a presença de Jesus Sua presença é razão de minha fé, sua presença me conduz onde estiver Sua presença é razão de minha fé, sua presença me conduz onde estiver Me falte o vento, o mar e o sol, se estiver tão só não vou me abalar Se nasce a água, o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus Sua presença é razão de minha fé, sua presença me conduz onde estiver Sua presença é razão de minha fé, sua presença me conduz onde estiver